A tarde foi de satisfação e sensação de dever cumprido. A equipe da Rádio Interativa FM e da Assistência Social fizeram nesta terça-feira a arrecadação dos brinquedos, doados pela Sociedade Matupaense na campanha encabeçada pela rádio e com o apoio da TV Ouro Minas. Brinquedos novos e usados que serão distribuídos através da Secretaria de Assistência Social na Festa das Crianças, amanhã, dia 12 de outubro, na Praça dos Migrantes. A campanha Doe um Brinquedo e Ganha um Sorriso contou com a parceria das empresas Casa Aurora, Turate Materiais de Construção, Florença Magazine, Casa das Embalagens, Bela Casa Móveis, Mercadão Total, Loja Americana e Aquática Natação. Rose, gerente do Mercadão Total, falou da satisfação da empresa em colaborar com a promoção. Nós ficamos felizes pelo convite, né, em participar da promoção. Gostaríamos também de agradecer a todos os nossos clientes, parceiros também, que através deles também, que tem todos esses brinquedos, né, e esperamos que haverá ainda mais oportunidades para participar de outras campanhas também. Agradecer e felizes pelas crianças que vão receber todos os brinquedos. A campanha é da Rádio Interativa, mas quem deu um show de solidariedade mais uma vez foi a nossa comunidade, a qual, sempre que solicitada pela nossa equipe, dá a resposta rápida e satisfatória. A Adriana, da Aquática Natação, se emocionou ao lembrar da infância e saber que hoje ela pode contribuir com as crianças do município. E tivemos um grande sucesso com o companheirismo das crianças, trazendo o brinquedo para aquelas crianças que não têm essa oportunidade. E a gente sempre vai lembrar dos momentos que a gente não tinha o brinquedo, né. Então, nesse dia, você ganhar um brinquedo que, de repente, a sua família não vai conseguir beneficiar, não vai conseguir, porque nesse momento não favorece isso, é muito bom. A gente fica, assim, emocionado mesmo. Os brinquedos foram levados para a sede da Assistência Social e lotou uma sala. Agora serão separados e empacotados devidamente para o sorteio das crianças. Juliana agradeceu a população. Com certeza, né, a população de Matuá é solidária, e muito mais esses comércios que estiveram encabeçando essa campanha junto com a Rádio Interativa e a TV Euruminas. E nós ficamos felizes por participar também dessa campanha, porque nós estaremos fazendo a entrega desses brinquedos, né, na quinta-feira, no dia 12. Então, a gente tem que agradecer mesmo de coração a todos os parceiros que fazem parte dessa campanha e também do Dia das Crianças, que será realizado quinta-feira.